E aí galera, beleza? Salve! Ó, hoje vai ter live stream no canal, beleza? Eu vou publicar no Facebook aí que hora que vai começar a live Conto com o apoio de todos Like no vídeo e até mais Beleza? É isso aí Caraca, velho Que caixa lá em cima, hein? Cê é louco, cachoeira Falou galera, um forte abraço e até daqui a pouco É, eu vou postar no Facebook que hora que vai ter a live Conto com o apoio geral aí Like no vídeo